Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de GTA Online Fazia tempo que eu não gravava vídeo aqui e resolvi trazer essa aqui Que é dois vídeos em um Não, vamos fazer um primeiro, né? Aí se vocês deixarem o like eu faço o outro O primeiro vai ser sobre a placa dos carros, né? Que já chegou aqui o novo método aqui na Rockstar de você fazer, né? No GTA, de você fazer as placas personalizadas Inclusive eu tô com um carro aqui meu aqui, ó Esse carro aqui, ó Ele já tá com uma placa personalizada, mas dá de fazer outra placa Tá vendo ali? Já tá escrito uma ponta ali Ah, não lembro se ele tem aqui placa na frente Não, não tem, ele só é placa na traseira, tá? Mas aí pra você fazer a placa, mano E você mudar, vou tá explicando certinho aqui E o outro vídeo que eu vou fazer depois, caso esse vídeo vocês queiram, né? E comente aqui embaixo Vai ser como deixar ele carecão desse jeito aqui, ó Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui, ó Como é que ele tá, ó Olha como eu, o personagem tá, mano Carecão, se liga, ó aí, ó Ó lá, a carecona do cara, maluco Tá muito da hora, né? Então eu vou tá ensinando como é que vocês vão deixar ele careca também aí no próximo vídeo Mas vamos lá pra placa Primeiro, mano, já recebi aqui a notificação, tá? Aqui eu compareço a Los Santos, né? Tá aqui embaixo, ó Com o seu Calico GTF pra fazer o pedido Beleza? Então vamos lá na Los Santos Eu vou tá mostrando pra vocês como é que vai aparecer quando chegar lá E eu vou tá mostrando passo a passo O link pra você tá fazendo aí essa placa Pra você tá criando Deixa eu ver onde é que tem uma oficina aqui mais perto aqui O link do site pra você tá criando Porque agora é através do site da Rockstar que tem Pra você criar, né? A placa Aqui tem a oficina ali Pra você criar a placa agora não precisa mais do aplicativo do iFruit, né? No celular, no Android ou no emulador Inclusive eu gravei um vídeo mostrando como fazer pelo emulador, né? Porque não dava de... A versão do Android não tinha mais disponível Então pelo emulador dava Mas aí eles tiraram E agora só dá pelo site direto da Rockstar Que eu vou deixar o link aí nos comentários fixado Do site pra você ir lá e criar a placa, tá? Vamos só primeiro mostrar aqui que tá funcionando E... Aconteceu um erro quando eu tava fazendo o meu Que eu fiz, fiz, fiz várias vezes, mano E não apareci, não chegava a minha mensagem E é isso que eu vou tá explicando nesse vídeo como você vai fazer, tá? Então já deixa o likezão aí pra fortalecer, ó Entrei aqui dentro, tá? Vai aparecer aqui o processar o pedido São 600 dólares, né? Pra você pegar essa placa Então vamos processar o pedido Pronto, ó O pedido da Los Santos foi... Seu veículo foi atualizado Apareceu isso aqui Agora o que que vai acontecer? Você vai dar outro enter aqui O seu carro vai sair fora da garagem sozinho, tá? Ele sai sozinho E já vem com a nova placa aqui nele, ó A placa que eu coloquei aqui É YouTube 150K Beleza? Então vamos lá Como que a gente vai fazer? Primeiro, deixa eu só mostrar aqui outra coisa Ó as placas que eu já tenho aqui no jogo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu já tenho um... Três Com essa é a quarta placa personalizada que eu tenho Vou vir aqui nas placas Olha só a quantidade de placas que eu tenho Tá, ó Suporte da placa Necessidade de colocar o suporte, né? Remover a da frente Eu não vou até deixar da frente aqui, ó Tá, vou deixar ela desse lado aqui A transição falou Porque o preço do inventário só em válido Ixi Como assim o preço do inventário é em válido? Daí? Agora foi Tá, aqui na placa Eu tenho essa placa aqui Mapontes, né? Tem uma placa Tchelo FF Que era o que eu jogava antes Tem uma só Tchelo E tem a YouTube 150K E aqui você escolhe a cor, né? Eu vou deixar ela aqui Essa cor vai se deixar preta aqui Pronto Tá Então deixei aqui Vamos sair E agora vamos lá no site Pra mostrar pra vocês Como que vocês vão fazer Vai entrar nesse site, tá? Aqui do GTA Online Ou só na Rockstar Basta você vir aqui Rockstar.com.br Ou só Rockstar Deixa eu só tirar aqui o carro Senão ele vai dar Vai dar erro ali Vamos deixar o carro aqui Tá Voltando pra cá Então vamos lá Você vai entrar aqui no site Da Rockstar.com Mas eu vou deixar já o link certinho Pra você entrar Quando você clicar Ele já vai entrar lá nos jogos Você vem aqui em Games Clica aqui nesses 3.1 Games E vem aqui E vai procurar GTA Online Beleza? Chegou em GTA Online Você vai rolar aqui pra baixo E vai ter o lugar aqui Das placas, tá? Aqui, ó Los Santos Personalize Your Plate Isso aqui tá em inglês Mas você pode estar em português Você vai clicar aqui em iniciar Ou Get Start Vai pedir pra fazer login com a sua conta, tá? Você vai ter que logar aqui na sua conta A minha já tá logada Então essas aqui são as placas que eu tenho lá, né? Não sei se dá de excluir elas Deixa eu ver se dá de excluir Eu cliquei aqui Ah, dá, mano Dá de excluir, ó Eu posso vir aqui e excluir E aí delete Então pronto Já descobri como é excluir Como que eu vou excluir as placas Já vou excluir todas elas aqui, tá? Você pode ter até 30 placas, tá? Através desse novo método aqui Você pode ter 30 Então tá, já excluí as duas Só tô com essas duas agora Vou criar uma nova aqui New Word Ou criar nova, né? Você vai clicar aqui Aqui você vai escrever Claro que você não pode escrever palavrão Senão corre risco de você levar aí Uma suspensão Sei lá, um banimento Ou perder seu personagem Não sei Então escreva só alfanumérico, né? De letras e números, tá? Incluindo espaços, tá? Então vou colocar aqui É... Uma ponte Não sei se dá Não dá YouTube Então vamos colocar aqui Deixa Like Não deu Então vamos colocar assim Like Deixa eu ver Likezão Aí, likezão Beleza? Então você escolhe a cor que você quer Se você já quiser preta Já deixa preta aí E aqui você vai ver a placa em 3D Que a gente tá vendo E aqui Carvio Pra você ver a placa direto no seu carro Como é que vai ficar Beleza? Então deixei pronto aqui Vai aqui em Neste Ou seguir, né? O seguinte Coloquei aqui ela Como que ela vai ficar Você vai escolher em que carro que você quer Que ela apareça Então vou colocar aqui no Calico Aí aqui que tá o negócio, mano Eu tava escolhendo os outros carros Esses aqui são os últimos carros que você dirigiu No GTA Online Deixa eu só voltar aqui Senão eu fui expulso da seção Beleza, não tem problema não Então aqui, ó São os últimos carros que você usou Eu tava usando Eu tentei pôr no Kuruma Eu tentei pôr nesse parear Não deu E aí o que que eu fiz? Eu fui trocando Então você troca de carro Então eu vou colocar aqui no Calico de novo Place your order Ou mandar fazer a placa, né? Esse botãozão aqui Ó, pedido recebido, né? O order recebe, tal, tal Compareça a Los Santos Custos Com o seu Calico GTF Beleza? Apareceu isso aqui Agora a gente vai voltar aqui pro jogo Deixa eu entrar de novo Vou ter que entrar novamente Aqui no GTA Online Porque eu fui sair da seção Beleza, galerinha Tive que dar um cortezinho aí Porque eu tive que sair, né? Voltei pro modo online Mas já chegou aqui Aqui a mensagem, tá? Loguei, entrei novamente Entrei em sessão privada, né? Ou sessão pública Tanto faz O que você entrar Vai aparecer a mensagem Tá aqui a mensagem Eu compareço a Los Santos Custos Com o seu Calico e o GTF Tá? Se não der certo Você sai da seção E entra de novo Porque aí quem sabe Pode ser que dê certo Então vou lá pegar meu carro Meu carro tá ali em cima Já vou lá na oficina Pra pegar ali a placa Beleza? Então é isso Se você fez isso Colocou pro placa Escolheu o seu carro Não apareceu a mensagem Quando você voltou pro jogo É só você pegar E escolher outro carro Tá? Naquela parte de seleção lá Você escolhe outro carro Pra você pegar E colocar a placa Tá? Às vezes pode ser Que o carro Que você tá escolhendo E não tá dando certo Beleza? Então vamos aqui Eu tô com a YouTube 150k E agora eu vou colocar A outra que é do likezão Que já é pra você Deixar aquele likezão Beleza? Então vamos lá Vamos entrar aqui Prontinho Vamos lá Aí eu processar Pedido do aplicativo Normal Já ficou a placa aqui Likezão Beleza? Aqui atrás também Likezão E aí ele já expulsa o carro Fora da garagem Porque já tá a placa Aí Beleza? E aí depois Você pode pôr essa placa Em qualquer outro carro Depois que você já criou A placa Você pode pôr ela Em qualquer outro carro E vai dar certinho também Só você entrar E vir aqui na parte De placas A gente entra aqui Vamos aqui Cadê placas Não precisa de suporte Vou aqui na placa E agora já sumiu Aquelas que eu apaguei Ficou somente essas aqui YouTube 150k Uma ponte E likezão Então deixa o likezão Se deu certo aí pra você E se você quer também Saber como deixar O bichinho O seu personagem Carequinha Com a careca Lisinha Estilo calvo Calvo de cria Só você comentar aí A gente vai tá gravando Um vídeo aí mostrando Então é isso moçada Valeu Vou ficando por aqui Eu sou o Mapo Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Eita Vou bater Dirigindo esse jeito Que é ruizão E eu tome Valeu Fui Tchau 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 Tchau